Olá, crianças! Bom dia! Chegamos a mais um fim de semana, mais um fim de revisão. E hoje a nossa revisão será de português. Por isso, meus amores, fiquem atentos, assistam todos os vídeos, para tirar todas as suas dúvidas. Não esqueça de fazer anotações, tiver dúvida, nos perguntar. Certo? Beijos e até a próxima semana lá na escola! Ou seja, o substantivo sofre mudança em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e em grau, normal, aumentativo e diminutivo. Como eu faço para guardar que gênero é masculino e feminino, que número é singular e plural e que grau é normal, aumentativo e diminutivo? Ah, muito bem! Vou tentar explicar de uma forma que você vai guardar isso na sua cabecinha e que nunca mais você vai esquecer. Como? Vamos lá! Quando eu falo gênero, você já ouviu alguma vez essa palavra? Eu já ouvi falar de gênero alimentício. Ah, muito bem! Gênero alimentício, que significa tipos de comida. Tem lá as carnes, tem as frutas, os legumes, os tipos de verduras. Isso são gêneros alimentícios. Sim. Gêneros textuais. Muito bem! Gêneros textuais. Que são os tipos de textos que a gente lida no dia a dia. Cartas, bilhetes, propagandas, convites, poemas. Tudo isso é gêneros textuais. Então, são os tipos de textos. Ah, eu já ouvi falar da frase, você não faz meu gênero. Muito bom, Bebele! Isso mesmo! A frase, você não faz meu gênero. Ou seja, você não faz meu tipo. Quando você diz gênero, você está se referindo a masculino ou feminino. Qual que é o tipo da palavra que você está se referindo? Qual é o substantivo? É um substantivo masculino ou é um substantivo feminino? Então, toda vez quando você falar de gênero, você vai lembrar de tipos. Como foi colocado aqui de gêneros alimentícios, gêneros textuais, né? Você não faz meu gênero, você não faz meu tipo. E aí, você vai lembrar. Gênero masculino feminino. Dá para aguardar, Bebele? Sim. Agora, vamos falar do número. Número, para gravar que número, se refere a singular e plural. Quando eu falo número, o que vem na sua cabeça? Essa primeira coisa que vem na sua cabeça, Bebele? Número? Isso mesmo. Números. Não poderia ser diferente. Números. Quando eu me refiro a um item, ou a alguma coisa, ou a uma pessoa, ou a um objeto, vai ser no singular. Quando eu me refiro a mais de um, é plural. Portanto, números vai me dizer exatamente a quantidade. Se é um ou se é mais de um. grau, normal, aumentativo e diminutivo. Como que eu vou fazer para gravar que normal, aumentativo e diminutivo está relacionado a grau? O que vem na sua mente em relação a grau? Termômetro. Termômetro? Por que termômetro? De medir febre. É um grau. Ah, muito bem. O termômetro. O termômetro, a gente usa o termômetro para saber se a temperatura está normal, se a temperatura aumentou ou se a temperatura diminuiu. Tem mais alguma outra coisa que você lembra quando eu falo da palavra grau? Grau de óculos. Boa, muito bem. Termômetro, por conta da temperatura, o grau da temperatura. E o óculos, grau do óculos, muito bem. Então, ficou a dica aqui. Toda vez que falar de grau, está se referindo a normal, aumentativo e diminutivo. Gênero masculino e feminino. Várias palavras podem ser expressas tanto na forma masculina quanto na forma feminina. Como, por exemplo, o que você vê aqui? Um boi. Um boi, né? O boi. E uma vaca. Vaca, menino e menina. Exatamente. Então, olha só. O boi. A vaca. Portanto, boi, o boi. Masculino. A vaca, feminino. Eu falo a menina, feminino. O menino, masculino. Para eu identificar se uma substantiva é masculino ou feminino, eu apenas preciso pedir ajuda para um artigo. Seja o, a, um, uma. Por exemplo, boi. Eu não falo a boi. Eu falo o boi. O, portanto, masculino. Vaca. Eu falo a vaca. Eu não falo o vaca. O mesmo com o artigo um, uma. Eu não falo um vaca. Eu falo uma vaca. Tudo bem? Há aqueles que é necessário o artigo para definir se é masculino ou feminino. Seria o substantivo que é válido tanto para masculino quanto para feminino. E eu preciso do artigo. Por exemplo, o estudante, a estudante. Na verdade, só mudou o o e o a, né? Exatamente. Neste primeiro exemplo aqui, eu precisei do artigo o para identificar que é o estudante masculino. E precisei do artigo a para explicar que é a estudante, no caso, feminino. Se eu falo estudante, eu não sei se eu estou me referindo ao substantivo masculino ou se eu estou me referindo ao substantivo feminino. Porque o estudante vale tanto para masculino quanto feminino. Eu preciso do artigo o, eu preciso do artigo a para identificar se é masculino ou feminino. No caso aqui, o estudante masculino, a estudante feminino. Tem também aqueles que usamos macho ou fêmea, que não dá para identificar se não estiver especificando se é macho ou fêmea. No caso, o exemplo que eu vou dar aqui, peixe, peixe, macho, peixe, fêmea. Que seria a peixe ou o peixe? Peixe? Não, eu não posso usar a peixe ou peixe. Não posso dizer peixe e peixa. Não existe. O certo é peixe, macho, ou aranha, ou peixe, fêmea. A aranha. A aranha, macho, aranha, fêmea. Mamãe, mas e a cobra? Cobra, macho, cobra, fêmea. Número, singular e plural. O que diz respeito mesmo ao número? Numeral. E o que significa, então, singular e plural? Plural. É quando tem mais de uma coisa. E singular é quando tem uma coisa. No caso aqui, a vaca, porque eu estou me referindo a apenas uma vaca. Vacas, porque eu estou me referindo a mais de uma vaca. No caso aqui, três, que poderia ter sido quatro, cinco ou até mais. No exemplo acima, apenas acrescentamos o S. Em outras palavras, temos que acrescentar a terminação ANS, como é o que ocorre em cães. Em outras, a terminação ONS, como ocorre em balões e por aí vai. Grau, normal, diminutivo e aumentativo. Grau, então, voltando o que nós vimos anteriormente, tem a ver com tamanho. Gato. Gato, normal. Tamanho normal. Mas quando eu me refiro a um gato pequeno, é gatinho. E quando eu me refiro a um gato grande, é gatão. Gatinho, uai, 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 uai. Pessoas, lugares, animais, sentimentos, entre outros. Substantivo coletivo é a palavra que nomeia uma coleção, um conjunto ou grupo. Vamos ver alguns exemplos? Álbum, de fotografias, de selos. Alcateia, de lobos. Arquipélago, de ilhas. Assembleias, de parlamentares, membros de associações. Atlas, mapas reunidos em livros. Banda, de músicos. Bando, de aves, de ciganos. Batalhão, de soldados. Biblioteca, de livros. Boiada, de bois. Cacho, de uvas, de bananas. Caravana, de viajantes, peregrinos, estudantes. Cardume, de peixes. Constelação, olha que lindo, de estrelas. Esquadra, de navios de guerra. Esquadrilha, de aviões. Fauna, animais de uma região. E flora, plantas de uma região. Frota, de navios mercantes, de ônibus. Molho, de chaves. Turma, de estudantes, de trabalhadores. Lembrando que os substantivos coletivos indicam o agrupamento de pessoas, seres, coisas, objetos ou animais da mesma espécie. Na descrição do vídeo tem um link para vocês baixarem outros substantivos coletivos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Bom, o que seria essas letras mudas? Porque existem palavras que possuem sílabas terminadas em consoantes, como essas palavras aqui que estão destacadas. Por exemplo, admirar. Esse D, ele está sozinho, ele não é admirar. Não tem um ir, ele não forma uma sílaba. Ele fica como uma letra muda, porque ela termina em consoante. Então, isso acontece com muitas palavras na nossa língua portuguesa. Como, por exemplo, magda. Olha esse G aí, ele está mudo, porque ele está sozinho. Ele não é uma sílaba, ele não está acompanhado de uma vogal. Absurdo, magnífico, mas a gente não vai pronunciar dessa forma, até porque soa bem estranho. Então, a gente fala normalmente. Admirar, magda, absurdo, magnífico. E na hora da separação das sílabas, no caso, separar em sílabas, ela vai ficar dessa forma aqui. Ad, separa, me, separa, rar, admirar. E existem outras também, outras palavras com letras mudas.